E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar esse kitzinho aqui de Ginza Fine da New Pen. Foi o recebido da papelaria Paper Japa e agora ela tem um canal no YouTube super legal. Pra quem quiser, eu vou deixar o link na descrição. Então passem lá, falem quem vieram daqui e curtam os vídeos porque tem muito material escolar. E esse aqui é um kit que eu tô muito curiosa pra testar desde que lançou. E esse aqui também chegou faz tempo aqui em casa, mas como tem uma programação de vídeo, agora que eu vou testar. E, meu, que curiosidade. Será que eu abri pelo lado errado? Saiu. Bom, então vamos lá. Ginza Fine 4, Wild Florist, não sei se eu falei direito. Tem essas cores aqui, ó, mais tonalidade de verde, azul. Esse aqui é tipo um marrom escuro e um marrom claro. Aí tem as coleções, ó. Tem o Moon, o Pop Art, esse aqui que é o meu, o Magic Kingdom e o Fashion. Ponta com tecnologia japonesa, tinta de alta pigmentação à base d'água, traços precisos e sem falhas. Então, eu vou lá testar e, sim, minhas linhas estão feias, não reparem, ok? Gente, tá tão corrido pra mim, mas tão corrido. Tem gente que já sabe o motivo, né? Mas pra quem não sabe, eu vou deixar pra falar no próximo vídeo. Então, vamos lá. Mostrando mais de perto, ela é assim. Ó. Se vocês escutarem o barulhinho de fundo, é o ventilador. Hoje tá calor. Ó, pontinha. E, aparentemente, ela é bem parecida com a Emote. Vamos ver, então. Nossa, gente, sim! É muito parecida com a Emote. O que eu sinto na hora de escrever, sabe? Muito parecida. Então, pra quem sonha em ter uma Emote da vida e não pode comprar, essa aqui é uma versão mais econômica. Nossa, adorei! Muito boa. Já já eu mostro como fica atrás da folha. ! Tem. 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 Bom, então ficou assim Eu gostei bastante da escrita Gostei das cores, é muito boa de escrever Lembra muito a emote Eu vou até aproveitar pra comparar com a emote E ó, atrás da folha ficou assim Não transferiu, só deu uma marcada leve Mas, né? Deixar a montanheta que não marca nada Pegando aqui a emote Eu acho que uma das mais parecidas vai ser essa azul aqui Vamos comparar Aproveitando pra comparar, né? Esse azulzinho deles é um pouquinho mais fraco Vamos ver se atrás tá a diferença Ó É... Gente, eu não... Eu acho que esse marca um pouquinho Menos, mas também porque é mais clarinho Mas bem parecido, realmente Eu acho que essa diferençazinha É só porque é um pouquinho mais claro mesmo E claro que mais claro marca menos Eu acho que é isso Mas foi isso, gente Eu gostei bastante Estão super aprovadas Então, aguardem novidades Vai ter muito pen test Muita comparação Deixa o like aí se você não deixou Pra dar aquela força Então, fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo 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 Tchau